Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa da Miriam Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal da S.1 Eu também pelo que tu riu, por quê? Por que que tu riu? Por que que tu riu? Muita arma, vai cair não Meu povo, vem pra cá, abre o Facebook aqui que a gente vai mostrar a enquete pra você Você acha que deve se criar criança desse jeito? Você acha que é certo bater pra educar? 78% das pessoas disseram que sim E 22% eu acho que só foi o pessoal do Conselho de Tutelar mesmo que votou que não Nossa Minha gente, mostra o comentário aí meu povo Mostra aí, olha o pessoal, o Raimundo Batista Na minha época apanhar assim era normal, existia isso e não tinha essa onda de bandidos E agora nos tempos de hoje se bater é crime e depois vão dizer que o indivíduo vira bandido Por que não apanhou dos pais? Verdade meu amigo, sobe mais, o pessoal também tá mandando aqui No Facebook, tem aqui também a opinião da Rosana Alves Macena O que que é? Aqui na câmera do baixinho tá aqui, olha aqui Olha aí baixinho Aqui ó, Rosana Alves Macena disse o seguinte Se não corrigir mais tarde eles fazem pior Diamante Anne disse o seguinte, se desobedecer sim, corrigir com cara não mata e se educa pra depois não ser marginal Aí o camarada aqui também comentou, tem que bater mesmo pra depois não apanhar do mundo É rapaz, é que caroço, é uma ortografia muito boa né? Vamos lá Melhor apanhar da avó do que apanhar dos outros na rua Tá certo, minha mãe dizia o seguinte assim Ó, se tu for brigar na rua, tu apanha na rua, chegar em casa tu ainda vai apanhar de mim também Ó o Flávio também dizendo o seguinte, olha eu apanhei muito de cipó de goiabeira Né, de ripa, de cinturão, sandália, mas minha mãe era um pouco mais discreta Não deixava a marca, isso aí já é exagero dessa forma É meu povo Ah, vou ler o último aqui da Francisca Se precisar sim, minha filha com 14 anos deu um tapa no meu rosto e ela ficou assim mesmo Agora Agora eu pergunto se ela se atreve Rapaz, é desse jeito meu povo Minha gente, que situação, olha como ficou a costa do camarada, 14 anos de idade Desobedeceu a avó Não falou pra onde ir Chegou tarde em casa, né? E ainda aqui chegar com a razão, a avó metê-lo e o Itabefe disse o seguinte Olha, a partir de hoje, meu amigo, você vai jogar peteca lá fora, não no meu tapete Vamos ver agora a segunda parte da série especial Zona do Medo Que é uma série que está sendo exibida aqui na nossa nova TV em Tempo E que fala sobre a insegurança que cerca a população na zona sul de Manaus Se esse camarada tivesse apanhado, não fariam o que estão fazendo aí Coloca na tela Moradores antigos recordam os dias de calmaria A Betânia era um bairro muito tranquilo, muito calmo E agora não, agora nós massificamos O bairro começou a ganhar, sabe, uma condição de anonimato A gente já não conhece muita gente, muita gente nova, gente que saiu, gente que chegou Lembranças de uma época que não volta mais Tempos que mudaram A população da zona sul se expandiu Áreas foram invadidas e ocupadas de maneira irregular e desordenada Um processo que levou vários anos, mas que se consolidou numa das regiões mais tradicionais da capital do Amazonas Hoje, segundo o censo de 2010, pouco mais de 285 mil pessoas vivem nessa região de Manaus São 19 bairros, antes conhecidos pela Boemia, mas onde atualmente impera a criminalidade Caminhando por essa região não é difícil encontrar as marcas da criminalidade Eu estou na parte da frente do cemitério São Francisco, que fica no Morro da Liberdade Aqui, a gente vê claramente que a região está demarcada por uma facção criminosa Assinaturas de facções impressas nas paredes são uma espécie de aviso Em áreas dominadas pelo crime, a liberdade inexiste A vida nessas regiões é uma eterna desconfiança Vive atrás de grades É, aqui não tem risco não Quando acontece alguma coisa que dá medo, um tiroteio, por exemplo, o que o senhor faz? Eu fico aqui mesmo, porque não é minha aqui, não faço nada Só escuta e fica abaixado, guardadinho Na lei das organizações criminosas, a morte funciona como uma moeda de troca O domínio pelas áreas do tráfico é manchado por sangue É uma disputa por território Nós temos duas facções aqui brigando por território Uma facção de abrangência nacional e uma facção regional Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa fez crescer a onda de violência na Zona Sul José Roberto e João Branco, líderes da Família do Norte, romperam a irmandade em uma guerra pelo domínio do tráfico Os membros subordinados a esses chefes e a facção rival Elas começam a pensar que uma está fraca e começam a brigar por pontos de venda de droga Mais recentemente, José Roberto aliou-se a Ocimar Prado Júnior, o Coquinho Ele é líder do Comando Vermelho do Amazonas Facção que teria ordenado vermelhar Manaus, seja com tinta, seja com sangue inimigo Aqui é um bairro meio nervoso, né? Tem de andar com cuidado, né? Daqui pra aí aparece um... Não pode andar de bobeira? De bobeira não, né? Se der de bobeira, ainda mais que onde nós temos aqui é lugar de puxar o peão aqui A Zona Sul se tornou uma zona de medo É, minha gente, é desse jeito que tá acontecendo na Zona Sul de Manaus Mas não é só na Zona Sul de Manaus Não adianta a gente dizer que é só lá, porque não O pessoal tá mandando denúncia aqui no WhatsApp A gente vai mostrar onde também tá acontecendo essa situação de tráfico de droga, de assalto Olha só Bom dia, quero fazer uma denúncia no bairro Amazonino Mendes Rua 2, segunda A, segunda B, segunda C E ali no final dessas ruas tem becos Uma comunidade Parque dos Buritis Todos os dias tem tiroteio, briga de facção, tá horrível As crianças não podem mais sair de casa Os trabalhadores não podem mais sair de casa Tem gente se mudando, deixando suas casas porque tem medo de pegar uma bala perdida Homem armado todo tempo nos becos A polícia vai lá, só olha e vai embora Estamos pedindo uma ajuda Alguém tem que fazer alguma coisa Mas a diretora faz o seguinte Reenvie uma mensagem pra essa moça A gente vai mandar uma equipe de reportagem ir lá Claro que não vai ir desacompanhada Vai também com a polícia Vamos entrar em contato com o DIP mais próximo Com o SICOM mais próximo Pra fazer uma reportagem nesse local E ver o que realmente tá acontecendo Tá certo? É desse jeito que a gente vai mudando as coisas É a população denunciando E a população abrindo a boca E não ficando omissa com as situações que estão acontecendo Em Manaus Olha só Agora veja essa situação, meu povo Revoltado, um adolescente esfaqueou O próprio vizinho Embriagado aqui em Manaus O homem foi socorrido por familiares E o suspeito Fugiu do local Sem dar maiores informações pra onde ele ia A Samara Maciel traz os detalhes Aqui na tela do Namir Esse crime aconteceu na rua Terra Nova Do bairro São José Segundo as testemunhas A vítima chegou em casa Por volta de 14h30 E se trancou na kitneste onde mora Ele estava sob efeito de bebida alcoólica E começou a falar sozinho Começou a gritar dentro de casa O vizinho dele, um adolescente de 17 anos Não ficou conformado com essa situação Ele invadiu a casa da vítima E atingiu ele com várias facadas Segundo as testemunhas Cerca de quatro facadas Atingiram a região do ombro E também do braço desse homem Que após o crime Conseguiu sair de casa todo ensanguentado Pra pedir ajuda dos vizinhos Ele está internado no hospital E pronto-socorro João Lúcio O suspeito de esfaquear essa vítima Um adolescente de 17 anos de idade Mora ao lado desse homem Com a mãe e outros cinco irmãos Após o crime Toda a família fugiu da casa Até o momento Eles ainda não foram localizados E a polícia segue investigando A real motivação do crime Volto com você Baixinho, cuidado Cuidado, Baixinho Tu está bebendo Som alto lá na tua casa Chega um camarada que não está feliz Vem com uma faca de açougueiro Cuidado aí Baixinho com essa situação E não foi só isso não Olha o que a bebida faz Meu povo Tira do Baixinho Tira do Baixinho Já já falo Porque olha só Tem o O do cara que Esfaqueou o vizinho Mas tem outra situação O pai embriagado é Esfaqueou o próprio filho Nas costas Que sexta-feira 13 Meu povo Olha só E mesmo com a agressão Olha como é muito amor Mesmo com a agressão O filho Não fez o BO Não quis que o pai fosse preso Que situação Traz aqui pra mim na tela Dona Mira que eu quero ver isso aí O jovem de 23 anos Foi esfaqueado Nas costas Pelo próprio pai De 42 anos O caso aconteceu Na noite desta quinta-feira Na rua dos Pinguins Que fica no bairro Cidade de Deus Na zona norte de Manaus De acordo com o filho Em relato à polícia O pai é usuário de drogas E já o feriu outras vezes A delegacia do bairro Informou que recebeu Essa denúncia Através de vizinhos Da própria vítima Que tentava se defender do pai E olha Ao chegar lá no local Os policiais já encontraram Um rapaz cheio de sangue E o mesmo foi levado Ao hospital Na viatura da PM O autor das facadas Foi preso Mas depois que o jovem Saiu do hospital Lá no Platão Araújo Na zona leste de Manaus Ele retirou a queixa E o pai foi liberado Assinando apenas Um termo de ajuste De comportamento Pai e filho Seguiram juntos Para casa Volto ao estúdio O camarada foi preso Né Denúncia Da população Dos vizinhos Aí o camarada Foi até a delegacia Falou que tinha ocorrido O pai foi preso Ele saiu do hospital E depois pediu Para liberar o pai Eu acho que esse pai Está precisando de uma avó Igual aquela mulher Lá de Parintins Se ele tivesse uma avó Ou uma mãe Como aquela senhora De Parintins Isso não teria acontecido Acabou com o usa a droga Bebe e desconta no filho Pelo amor de Deus Meu amigo Vamos acordar Hein gente Né Vamos acordar Faz o seguinte meu filho Eu tenho certeza Que essa medida aí De bom comportamento Não vai adiantar nada É a gente cansa Isso aqui tem medida protetiva De mulher que apanha do marido Né E não funciona O marido vem E dá ali na mulher de novo Né Muitas vezes acaba matando a mulher Então isso não funciona Não adianta assinar um documento Um tempo dizendo Ah não tem gente Não tem Tem que mudar o comportamento É fora de casa Tem que saber Que não pode beber Porque a bebida Acaba com a vida do camarada Transforma o camarada Tem que saber Que não usa a droga Porque quando usa a droga Se transforma o cara Pelo amor de Deus Sabe quando ele vai prender Quando ele apanhar na rua Quando ele pegar os tabefos Na rua Aí isso ele vai prender Agora nós vamos mentir Mentira Não tem isso não minha gente Pelo amor de Deus Não tem É Eu sinto muito Por esse jovem de 17 anos Aí Que infelizmente Não tem controle do pai Porque realmente A gente não tem Não pode mandar uma pessoa Né Mas meu amigo Vamos buscar ajuda Para o seu pai então Já que você Disse que Você vai cuidar dele agora E tal e tudo mais Vamos buscar ajuda Porque não pode Você ficar sofrendo A mão dele Quando ele se transforma Bebendo Ou usando droga Perante 10h56 E olha só esse assalto Meu povo Imagens de segurança Registraram o momento Em que um homem Chega a pé Armado E logo depois Um carro Olha aí Perceba aí a ação Né Chega um carro Mulher tá ali Tirando as coisas do carro dela De boaça Né Aí você Isso daí foi num condomínio No bairro da Chapada Minha gente Tinha um condomínio No bairro da Chapada Percebe ali as luzes ali Tem um outro veículo Se aproximando Não Aí o camarada Olha só minha gente Como é que ele age Olha que situação Aponta a arma Né Tira A mulher tava tirando O supermercado dela Minha gente Aí o outro carro chegando Ó Minha gente Que situação Olha Como é Ó Meu Deus Levou o carro Da mulher Minha diretora Preste atenção Meu povo Preste atenção Meu povo Levou o carro Levou as compras Da mulher Te acabar de fazer O rancho E vai levar Esse carro Pra quê Pra saltar Você acha que ele vai Vai se transformar Em motorista de aplicativo Depois que ele roubou o carro Nananina não Você acha que ele vai Dar carona Pra quem mora longe Nananina não Isso daí é pra ele fazer Arrastão Na cidade de Manaus Né Eu espero meu amigo Que você possa Né Vamos tomar um pouquinho De cuidado Né Porque pode estourar o pneu Você capotar com o carro E acabar vindo A óbito Né Não que isso seja Meu desejo Jamais Vou fazer isso Pra ninguém Mas eu espero Que você possa Tomar cuidado Né E não bater em um poste E acabar vindo a óbito Também Tá certo Olha que situação Ricardinho Aquela música romântica Pra este momento Do programa Isso Já me conhece E a gente Olha só Uma mulher foi presa Na madrugada de hoje Por tráfico de entorpecente Em ação dos policiais da ROCAM Durante as abordagens Pelo bairro da Paz Simara Galvão Vieira De 26 anos Foi presa Com diversas porções De entorpecentes Como oxi Maconha Pasta base de cocaína Além de uma balança De precisão Em 65 reais Segundo informações A residência de Simara É ponto de venda De consumo De entorpecentes A famosa Bocada A infratora Foi encaminhada A delegacia do município Responderá por tráfico Ilícito De substância E entorpecente Que situação Meu povo E é Ela é mulher De um traficante Da área lá Né Isso tudo Era por quê Ricardinho Ela gostava De quê Ricardinho E a partir de hoje A vida dela Vai ser o quê Ricardinho É minha gente Que situação Minha gente Olha aí Ô Simara Gente boa É quase aquela dupla Simone e Simara Quase que ela vira Uma cantora de forró Aí estubiou E foi virar Uma traficante de drogas Né É minha gente Que situação Mulher se presta A casar com um camarada Que é dono Que é traficante Camarada Que é uma das vezes É preso Aí ela fica com a herança Que situação Minha gente Um grande abraço Simara Um bom final de semana Pra você Minha amiga Que você possa aproveitar Essa festança Que vai acontecer No presídio Pra receber você Tá certo E a gente Eu quero agradecer Sua audiência Quero agradecer Sua participação Na segunda Na terça Na quarta Na quinta E hoje Na sexta Peço pra que você Tome cuidado Aproveite o final de semana Mas não vire ocorrência Ou não vire matéria Aqui pra mim Tá certo Faça tudo com segurança Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela soma Porque você pode ser o próximo A entrar na mira E com o pé No final de semana Eu vou passar a bola Pro programa agora Que começa hoje Com muito forró Minha gente Não, ainda não Meu diretor Agora sim meu povo Tchau Bom final de semana Deus te abençoe Valeu